E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais uma gameplay do canal Omega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E bora aí galera, pra mais um Quartas da Pancadaria, com mais uma parte de Jet Li Rise to Honor. Paramos exatamente aqui na última parte. E, ao que tudo indica, a gente tem que ser furtivo aqui no esquema. Toma. É isso, cara. A gente tem que ir na manha aqui, ó, que ele tá andando no passinho aqui, e a gente tem que ir avançando com calma aqui. Beleza, beleza. Ó, propagandão, propagandão. Mano, ainda fizeram propaganda do Play 1 ali, ainda. Da hora, né? Tipo um easter eggzinho ali. Playstation 2, o grandão, né? Aliás, eu tive um da hora, Playstation 2, o grandão. E esse branquinho aí eu também tive, cara. Agora o que eu tenho aqui é o modelo mais antigo, o maiorzinho. O cinza, né? Mas bem legal. Bora seguir aqui. Tome. Beleza, a gente tá numa espécie de shopping. Pelo menos é o que parece. Opa. Tem um amigo ali. A gente não sabe a rota que ele faz, né? Eu venho pra cá. Dá uma olhada boa aqui. Se ele virar pra lá, a gente vai, né? Beleza, cara. Até aqui tá tudo certo. Tem uma festa rolando ali fora, parece. Eu não consigo passar pra lá. Vamos ver se tem mais coisa pra cá, né? Porque a câmera não tá me ajudando muito. É. Vou ter que dar um jeito de passar desse amigo aí. Porque... Derrubei esse carinha aqui. O outro aqui tá de frente, né? Ó lá. Esse daí eu não vou passar mesmo. Beleza. Então o jeito vai ser... Dar um... Dar um... Dar um pouquinho de brilho nesse aqui, de algum jeito. Na hora que ele virar pra lá, eu tento passar. Beleza. Boa. Agora aquele ali que tá... Que tá ali... Fechando ali, a gente derruba ele, né? Beleza. Agora apareceram mais aí. É o dia de Francky na próxima semana. O que é esse jogo de honra? Boa. Derrubamos mais dois aqui. Fazer a lanterna. Toma. Beleza. Esse aí tá travadão aí. O que ele virou rapidinho, né? Se não tomasse cuidado, eu tinha sido pego por ele. Que eu acho que a gente tem que... Derrubar todo mundo, né? Beleza. Boa. Tem um travado ali na escada, que não deve dar pra pegar. A festa lá fora continua todo o apo. Aqui não se esconde, não. Aqui sim. Boa. Pareceram mais, abriu mais caminho pra nós. Tem esses dois aí. Pra lá não vai mais. Aqui tem um estiradão aqui. Acho que vou ter que dar um jeito de... Passar aqui, mas... Passar aqui, mas... Aí, vem pra cá. Arribar os dois pra cá. Vamos lá. Beleza. Quem é essa garota? Deve ser a filha de alguma coisa... Onde é a... Boa! Mais dois ali... Pra cá não tem nada... Se tivesse um cara aí, eu já tinha me visto, né? Do jeito que eu fui mané ali... Nem doido do lado assim... Ops! Quase! Ele faz essa rota dele aí, vai e volta... Vou esperar ele vir... Quando ele for, nós vai e derruba... Beleza! Dá pra identificar o... Os filmes que estão em... Que tá... Oh, isso aqui não sei se é filme, se é banda... Não sei lá... Não sei lá... Enfim... Esse aqui parece filme, né? Mas eu não conheci nenhum aí... O câmera... Isso lhe ajuda a nós, né? Dá pra pular aqui... Por que nós temos que se vestir com esses estúpidos uniformes? Só relaxa... Eu quero dizer... Holy... Boa! Seguimos, cara... Estamos avançando bem até... Aí apareceu mais dois pra cá, né? Uma câmera... Uma câmera tem que... Tem que girar essa câmera... Isso não fica difícil... É onde é aqui? É ali... Mais pra frente ali... Não sei se eu tô bem escondido aqui... Não, mas... Eles viram de novo? Não... Foram... Ei mesmo! Toma! Agora o da escada lá... Começou a andar... Começou a andar do meio... ... ... Tá... Na hora que a lanterna dele coisar... A gente vai lá e dar uma nele... Boa! Morro... Boa de briga, hein? Derrumbou os caras e saiu correndo. Ela tem a vida dela ali. Provavelmente a gente tem que chegar e ajudar ela antes da vida dela acabar. Mas claro. Os caras vão atrapalhar. Tchau. Alô? Posso perder tempo aqui não. A vida dela tá aí. Beleza. Boa. Não dá pra avançar sem matar ele. Agora foi. Avançou mais um pouquinho. Um pouquinho complicado aqui, hein? Os caras não param não. Vai morrendo já. Apanhei muito. Ah, os caras não param. O que voltou é do começo da parte. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Espaço curto. Tá um pouco ruim de brigar aqui. Consegui se fazer isso com todo mundo. Beleza. Comece. Beleza. Morreu não? Ah, sem vida. Beleza. Boa, basta tomar a primeira parte praticamente sem perder nada. E é bom porque não rolar muito não, a vida dela está caindo. Vamos segurar no R1, não era para ele desviar? Vamos supor, não é para ele desviar. Vamos segurar o reino do R1. Vamos segurar o reino do reino do R1. Vamos segurar o reino do que pode ser. Ah, mas eles estão desviando. Pode desviar de baixo não. Beleza. Eu cheguei com a vida cheia, senão não ia dar. Tipo, fica com eles aí, vai. Já que você quer me ajudar. Ah, legal. Ah, vim. Ah, vou pegar ele. Ah, ele é meu. Aquece isso. Aquece isso. Pronto, vai contra-ataque e acabou. Ixi, esse cara veio no mergulho. Aquece isso. Ah, eu vou pegar ele. Pronto, vai contra-ataque, só acaba na hora errada. Ah, o cara tá sem vida, levou um soco e não ia morrer. Que complicou. O cara não morreu, bicho. O cara não morreu, bicho. O cara não é morreu. Que incomoda por. Não conheceu a gente não. Não tá querendo conversa. O que você quer? Isso, o que você quer? Pegue-se! 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 O que é rápido? Boa! 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 Kid? Você está fazendo aqui? Eu vou te matar depois! Vamos encontrar Chi! Chi está aqui? Ele está procurando você! Eu sou Song Long! Heheheh! Ataca! E aí? Vai fazer um ataque em colaboração com ela! E aí! E o que eu me lasco quando eu levo um quadrato aí? Eu sou Song Lung! 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 E aí, você está! Eles chamam seu nome na ceração, então eu aceito para você. Obrigado, G. O futebol foi ótimo! Eles precisam realmente gostar de você. Nós temos que sair daqui. Sim, antes de qualquer arma chegar aqui. O Kidd disse? Nós estávamos quase mortos. Nós precisamos de algum lugar seguro. Eu sei um lugar, ninguém nos encontrará. Eu sabia que ele ia acabar morto, vivendo esse tipo de vida. Mas ele cuidou muito profundamente para você. E eu pensei que você seria mais inteligente do que seguir nesse caminho. Especialmente depois de seu pai de morte. O pai dela pediu para a gente entregar isso aí para ela, né? O que é isso? O que ele está tentando fazer? E os caras também estão atrás dessa carta aí, né? Deve ter alguma coisa importante nela. Que foca, né? Não é, você usa? Não, não, não. Não, não. Não! Não, não! Não! Vamos! Não tem tempo! Um chocotão no nariz. Beleza? De novo o Skark faz esse ataque aí. Beleza. Deu pra derrubar um dos dois caras. Morreu não, né? Parece que ele morreu, né? Boa. Claro que ia ter mais. Chocão. Derrubar a mão. Ela levou um chute que derrubou todo mundo. Beleza. Tchau. 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 Beleza, bom, deixa eu ver Mostra cara, mais hein, opa, negão chutando Que você seja o último que tá ficando sem vida Viz Maria, era um choque na mulher O mapa vai com a carinha do chão aqui Seu contra-ataque Seu contra-ataque Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Ele é meu Minha turno Deve ter mais Não vai parar só nesses caras Não vai parar só nesses caras O cara não para não Minha turno Não vai parar só nesses caras Minha turno! Ele é meu! Está terminado, herói! Nós temos um momento. Não esqueça. Só me deixe. Dê-lhe-lhe. Dê-lhe. Como eu imaginava, né? Os três desse cara... ...e que vai! Vou ter o seu corpo. Vou ter o seu corpo. Eu vou ter ele! Como isso! Eu vou ter ele! Como isso! Minha vez! Block this! I'll get him! My turn! Block this! Block this! I'll get him! I'll get him! My turn! Block this! Go! Take this! Take this! Block this! I'll get him! I'll get him! I'll get him! Oh! Fica difícil não é? Boa! Fica spam! Gizmo! Gizmo! Aqui eu não posso ficar defendendo eles nem no Resident Evil! Não, eles me agarrem e começrem a me tocar! Desse jeito aí Aquele ali parece que foi, né? Esqueci, cara. Estava defendendo O cara morreu e me deu um choque ainda Beleza Espero que só falte isso Não, tem mais Ó, tá gracinha Bem, imagina Boa Tudo com esse negócio de choque na mão É inevitável, né? É Mas também tá demais, né? Não tem um contra-ataque Não tem um contra-ataque Ah Beleza Consegui derrubar um Beleza, acertei dois aí com o modo Difícil Aqui uma, mais um Mais outro, só falta esse Boa Ainda tem mais, né? Você nunca viu movimentos como esse Eu só mereci apanhar com o osso Claro que o Sun não ia ter só esse, né? Estava até estranhando, velho Acabou meu negócio de esquina Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Mais um Ah, mano, tava quase matando Até peguei essa vida todo de jeito, né? Ah, tá lá! Bem no bucho Nem pra acertar, né? Toma! Morreu? Morreu nada O cara não morre mais não Acabou o contra-ataque e eu dando contra-ataque Morre aí, cara! Não vai ter acertado no outro Mas tá bom Acho que foi, né? Beleza! Jóia! Jóia! Jóia, mas tem mais Difícil Difícil, né? O cara fica tonto pra você bater Mas enquanto você tá batendo em nenhum O outro tá te espancando O que é que faz aqui? Ah, outro jeito não, cara! Os caras são rápidos demais Mas não tem mais Conseguir Ouve ter um espaço pra Bater neles Ah, meu, meu Ah Pff, ainda bem que vascula! Beleza! Alarma! Esse choque aí! Vou acabar com você! Eu não ganho um respiro aqui! Só que não, né? Olha o choque com o Manny! Só a capiscagem no choque aí sim! Agora só ficou você! Não ficou mais! Boa! Estou bem! Pegue ele! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Não sei nem como eu fiz! Mas gostei! Boa! Estou bem! Estou bem! Está bem! Estou bem! e agora também um pouquinho de tira aqui tá bom tá bom acabou acabou aí ó presta atenção no serviço não precisa ver eu acabo tá agora eu já sei como que eu fiz beleza gastando a minha barra minha barra de ação ali a vermelha eu sou o cara aqui mano eu tinha visto a mira laser do cara no meu peito e eu buscando ele voltou tudo eu vou dar moda para esses caras aqui não e mira lê viu aqui senão desarre bem tô falando e aí 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 o cara tava num ponto que eu não conseguia ver ele o o cara aí na sua frente e aí 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 o cara aqui vem só para distrair a gente e aí e aí o a o o Foi por pouco, ele quase atirou O cara veio e me derrubou Ali um ali Boa Outro aqui Boa Lá no cantão Ah, eu tiro o cara e atravessou a coluna Atrás da coluna, Jô Só acaba não Nossa, no último cara, você viu quase que doeu ruim O cara já estava preparado já Pegou nosso amigo O apetite do meu amigo Eu estou desculpando Você acertou ele e você está morto O que é tão bonito, jovem Aprenda de ser tão difícil Todo mundo atrás dessa carta E tem um amigo em Hong Kong que está interessado Aparentemente, ele não está muito feliz com você, filho Ele não está indo para qualquer lugar Ele não está indo para qualquer lugar Mas essa parte eu vou encerrar por aqui, beleza? Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like aí para ajudar, beleza? Clica no joinha para dar uma força para nós Se você for novo no canal Se você for novo no canal e tiver assistido pela primeira vez E estiver gostado aí da gameplay Pera aí Aconteceu uma animação no meio do que eu estava falando aqui Beleza Posso terminar? Eu vou dar até pausa depois desse Então é isso Se você for novo no canal e tiver gostado do vídeo Se inscreve aí para dar uma força, beleza? Ative o sininho aí para receber as notificações do canal Compartilhem com um amigo aí para ajudar nós A trazer pessoas novas para o canal, beleza? Ajuda muito também E é isso, cara Comentem aí, comentem o que vocês acharam E também deixem sugestões aí Para a gente estar trazendo aí No Quartes da Pancadaria E no canal em geral, beleza? Grande abraço aí Valeu pela presença e pela força E até a próxima Falou! E até a próxima